Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo que voltou a treinar nessa quarta-feira visando ao duelo com a América Mineiro, no sábado 4 horas da tarde no Maracanã. E temos informações sobre o treinamento. Será que Pulgar, Bruno Henrique, Davi Luiz, Pedro treinaram com os demais jogadores e podem voltar no final de semana? Nós vamos contar no vídeo de agora. Também vamos falar sobre um assunto envolvendo o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio se tornou o assunto mais falado lá no Twitter no Brasil inteiro. Por que será? Também falaremos sobre uma declaração do Jean Lucas, jogador cria do Flamengo e que foi apresentado lá no Santos. Novamente ele falando sobre o Flamengo. Pedro na mira de um clube da Inglaterra. É isso mesmo. E vem cá, é verdade que o BRB, patrocinador máster do Flamengo, vai adiantar uma grana diretoria do clube para fazer contratações? Também comentaremos isso. E tem também o assunto mais importante desse vídeo, pelo menos na minha concepção. Envolve o volante, o Wendel e também o Flamengo. É um flerte muito antigo desde o ano passado. Será que agora vira namoro? Casamento? Também falaremos aqui no vídeo de agora. Mas antes, galera, recado da minha querida Cateói. Melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você vai encontrar as melhores odds, os melhores mercados. Tudo, tudo para você se dar bem na sua fezinha, na sua aposta. Quer a boa? Agora, utilizando o código VENER, você ainda tem direito a bônus. Olha que coisa maravilhosa. Vai dar esse mole de perder essa oportunidade? É óbvio que não. Então entra lá no site da Cateói. Cateói.com, site maneiro, bacana demais. E você vai ter tudo à sua disposição para fazer aposta em jogo do Flamengo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil chegando. Tem Libertadores também chegando. Nossa, tem tudo para você lá. E não tem só Campeonato envolvendo clubes brasileiros, não. Também tem outros esportes, tem tudo. Vai lá no site da Cateói que você vai ver. Mas calma. Agora falaremos sobre o Flamengo. É isso. Pedro e Bruno Henrique. Postei mais cedo lá no meu Twitter. Também falei no SBT Esporte Rio Programa, que eu participo de segunda a sexta-feira. Pedro e Bruno Henrique treinaram normalmente nessa quarta com os demais jogadores e avançaram na recuperação das respectivas lesões. Pulgar não participou da atividade, tal como Davi Luiz. Davi Luiz também não participou. foi a campo, mas fez trabalhos com o fisioterapeuta do clube. Davi Luiz e Pulgar, portanto, são dúvidas. Pedro e Bruno Henrique, como estão treinando com os demais jogadores, eu acredito que os dois não serão problemas para sábado. Mas nós vamos acompanhar os treinamentos de quinta e sexta para falar aqui para vocês sobre a preparação. Lembrando, Thiago Maia é suspenso e não pode entrar em campo. Pulgar provavelmente fora. Então, eis que chega a chance para o Alan ser titular pela primeira vez desde a sua chegada ao Flamengo. Galera, hoje, durante o dia, o Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, se tornou o assunto mais falado no Twitter no Brasil inteiro. Por que isso? Porque viralizou o vídeo dele mostrando, digamos assim, o Rodrigo Caio um pouco triste ali no campo, na beira do campo, tendo em vista que ele não entra em campo há muito tempo. Inclusive, ele só jogou em uma partida com o técnico Sampaoli e por apenas 27 minutos, galera, no dia 23 de abril, quando o Flamengo perdeu para o Internacional. Foi o segundo jogo de Sampaoli à frente do Flamengo. De lá para cá, o Rodrigo Caio não foi mais aproveitado pelo técnico Sampaoli. Por quê? Galera, ele está bem fisicamente, está sendo relacionado na lesão, mas é óbvio que o Rodrigo Caio, depois das inúmeras lesões, o físico não é mais o mesmo. Ele não aguenta mais o ritmo intenso que o técnico Sampaoli tanto exige em todas as partidas. Ele pode até entrar aí, eventualmente, mas não vai jogar. E viralizou um vídeo dele, a torcida já entrou em despedida, porque ele vai se despedir. Inclusive, a diretoria do Flamengo não ia fazer nenhum esforço se ele aceitasse a proposta do Cruzeiro. Ele recebeu uma proposta do Cruzeiro, não quis, quer ficar no Flamengo até dezembro, quando acaba o contrato dele. Então, o Rodrigo Caio, de fato, vive aí os últimos momentos de Flamengo. Um jogador que foi extremamente importante em 2019, na sua melhor temporada da carreira, inclusive, se a gente for para analisar desempenho, números, foi a melhor temporada da carreira dele. Mas é um jogador que sempre sofreu com problema físico. Quando ele estava no São Paulo, ele só não foi para o Barcelona porque não foi aprovado nos exames médicos. Então, assim, não é culpa do Flamengo, não é culpa do Rodrigo Caio. É isso que aconteceu. Eu espero que ele seja muito feliz na próxima temporada em outro clube. Mas no Flamengo, de fato, gente, sejamos bem francos, não tem mais espaço para ele. E, assim, o clube não pode pensar sempre na gratidão. Ah, vamos manter o Rodrigo Caio pela gratidão. Não existe. A gente está falando de negócio. E é um negócio que custa alto para o Flamengo. O salário do Rodrigo Caio não é barato. Então, a vida precisa seguir. Sobre Jean-Lucas, galera. Recentemente, nós falamos com o Marcos Braz, a gente trouxe aqui no vídeo. Perguntei ao Marcos Braz se, de fato, procedia que o Flamengo, o São Paulo, ele havia ligado para o Jean-Lucas. O Braz disse, olha, não é verdade. Se a gente quisesse, o jogador já estaria aqui. E aí, hoje, o Jean-Lucas foi apresentado lá no Santos e ele falou o seguinte. Tive conversa com o São Paulo, mas há conversas com muitos clubes. Quando apareceu o Santos, pedi para dar uma segurada porque iria dar prioridade ao Santos. O motivo é esse carinha que tem, essa identificação com o clube. Então, Jean-Lucas reafirmando que o São Paulo ligou para ele. Pelo menos, o Braz não estava sabendo ou se soube. Enfim, vida que segue. Só trazendo aqui uma atualização sobre esse assunto que eu considero pertinente. Até porque a gente trouxe o lado e agora está trazendo o lado do Jean-Lucas publicamente. Assunto envolvendo o mercado da bola e um camisa 9 do Flamengo. Um camisa não, ou camisa 9 do Flamengo, que é o Pedro. O atacante Pedro do Flamengo é um dos alvos do Tottenham para repor a provável saída de Harry Kane. Foi uma notícia que saiu lá fora. Miguel Delaney soltou essa notícia. Bom, no Flamengo não chegou nada, segundo a diretoria do Flamengo. E vai ser isso aí, cara. A gente está falando de um jogador que disputou a última Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira. Um jogador que já se destacou em muitas temporadas com a camisa do Flamengo. Que é um clube que chama a atenção, que tem visibilidade. E a todo momento ele pode ser alvo. O que eu estou falando nesse momento é que no Flamengo eles alegam que não chegou nenhuma proposta. Vai chegar? Pode até ser que chegue. Eu acho que vai chegar. Não sei se é do Tottenham, mas vai chegar. E, assim, o Flamengo que antes descartava qualquer possibilidade de negociar o Pedro. Hoje em dia, cara, está mais aberto para um papo, sabia? Óbvio que não será barato tirar o Pedro do Flamengo, não. Não vai ser jogo fácil para o clube interessado. Mas hoje em dia, sim, o Flamengo já se vê mais aberto para trocar uma ideia e, quem sabe, negociar o Pedro e fazer uma boa venda com o Pedro. Um assunto que me perguntaram aí se o banco BRB, que é o patrocinador máster do Flamengo, vai adiantar uma grana à diretoria do Flamengo para poder fazer contratação. A informação que eu tenho é que isso aí está fora de cogitação. Não existe. Eu vou ler exatamente o que a pessoa do Flamengo disse. Vene, esquece isso. Fora de cogitação. Isso não é viável. Não vai acontecer. Pronto. Foi como a pessoa do Flamengo me disse. Então, só trazendo o lado aí da diretoria do Flamengo. Se acontecer isso futuramente do BRB emprestar, aí vocês podem me cobrar aqui, mas é isso. É a informação que eu tenho nesse momento. Claudinho, galera, continuando a mesma, Flamengo e Zenit conversando, trocando ideia, resenhando. O Flamengo tenta daqui, o Zenit puxa de lá. Negociação difícil. Vocês já sabem. Eu não vou ficar aqui enchendo linguiça sobre esse assunto. Não tem nenhuma novidade. Entre o Flamengo e o Claudinho, ok? Sim, se não tivesse ok, o Flamengo não estaria partindo para o Zenit. Porque o Flamengo faz isso. Primeiro, chega um acordo com o jogador e depois dá uma intensificada, digamos assim, nas conversas com o clube. Agora, a novidade. Vamos lá. O Flamengo, que anteriormente tinha a estratégia de não negociar ou não tentar a contratação do Endel, também do Zenit, para não atrapalhar nas negociações com o Claudinho, mudou a estratégia e voltou a pensar no Claudinho. A pensar no Endel, desculpa. E as conversas já estão em andamento com o empresário do Endel, o Volante. Volante, que flerta com o Flamengo desde o ano passado. Ano passado, o Flamengo quase fechou a contratação desse jogador, mas em cima da hora, o Zenit fez uma proposta de renovação de contrato com salário absurdo e o Endel aceitou. Só que agora o Endel não quer mais jogar no futebol russo. Algumas coisas aconteceram na vida particular do jogador. Ele perdeu um familiar extremamente importante. Quer ficar no Rio, sobretudo no Rio de Janeiro. Quer ficar no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. E ainda jogar com a camisa do Flamengo, que é o clube da infância dele. Tem até foto ele na infância com a camisa do Flamengo. Agora, o Flamengo está tentando sim, porque o Sampaoli quer um jogador para a posição do Vidal, que joga de volante e meia. E o Endel é esse nome nesse momento. Já foi aprovado por Sampaoli. A diretoria já conversa com o empresário do jogador. E a informação que eu tenho é o seguinte. O empresário do jogador vai viajar à Rússia para conversar com o Zenit. Virei, cadê o Endel? O Endel continua no Rio de Janeiro, não se apresentou ao Zenit da Rússia. E nem deve ir. O empresário que vai viajar em breve. E assim, vou ler palavras da pessoa que me contou isso. Perguntei, vai quando? O quanto antes vai resolver isso, sentar com o Zenit. Virei aí o Palmeiras. Quer o Endel? Quer. Quem está mais próximo? Acredite se quiser. O Flamengo sempre está mais próximo. O Palmeiras está longe disso. Bem longe de conseguir uma contratação. O Palmeiras fez uma sondagem. Não fez proposta. Sondou o lado financeiro. O Palmeiras está ligando para todo mundo. Eu soube que ligou para o Wallace. Hoje o Dinesi, que também já esteve na mira do Flamengo. Ligou para o Fernando, que hoje está no Sevilha. Jogador que o Vasco recentemente também tentou a contratação. O Palmeiras está metralhando aí no mercado. No bom sentido. Não no sentido literal. Está ligando para Deus o mundo. Porque quer a contratação de um volante a pedido do técnico Abel Ferreira. Mas o Flamengo tem a prioridade do Endel. Não tem jeito. Ele quer ficar no Rio de Janeiro. Quer jogar com a camisa do Flamengo. E as conversas já estão em andamento. Então o Flamengo mudando a estratégia aí. E partindo para cima também do Endel, do Zenit. Ou seja, o Flamengo tenta nesse momento. Dois jogadores do Zenit da Rússia. Vai conseguir um deles? Vai conseguir os dois? Só o tempo dirá. Eu não tenho como saber isso agora, nesse momento. Mas continue acompanhando o canal Vinícius Casagrande. Ative a notificação. Dê o like no vídeo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. E fique sabendo de tudo que acontece no Flamengo. Valeu, galera. Um beijo para vocês. Um forte abraço. E fui!